Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar, se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai toma, cabeçada dentro, cabeçada fora, toma, língua da naxota, toma, pode ser que te ahum, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, Tchau, tchau. Tchau, tchau.